Desculpa Para o teu sorriso Não hesite perguntar Como e com quem estou Esperei a vida toda E você não me procurou Não perca a compostura Eu sei como você foi criada Agora na janela Pousa com cara mal lavada As flores que eu te dei Eram de plástico E murcharam As flores que eu te dei Foram pro fogo Eu sei Desculpa se a lembrança Que tens de mim não é boa O que posso fazer Pra você não ficar à toa Troque os brincos Escolha mais brilho Eu gosto mais De mim do que olhar Pro teu sorriso Não hesite perguntar Como e com quem estou Esperei a vida toda E você não me procurou Não perca a compostura Eu sei como você foi criada Agora na janela Pousa com cara mal lavada As flores que eu te dei Eram de plástico E murcharam As flores que eu te dei Foram do fogo Foram do fogo Eu sei Eu sei como você vai Eu sei como você vai Se a lembrança Eu sei como você está O que posso fazer Como eu te dei Para a sombra Eu sei como você vai Eu sei o que você vai E aí Eu sei how tuh As flores que eu te dei, eram de plástico e murcharam As flores que eu te dei, foram com fogo, eu não sei As flores que eu te dei, eram de plástico e murcharam As flores que eu te dei, foram com fogo, eu não sei